O 18 de março é o ano que vai vir mais grande. O ano passado, nós vamos começar com a nossa atividade no 18 de março. E é uma boa acorrida. Nós temos uma boa gente. E é uma boa gente. Nós temos uma boa gente. Em vista de que nós temos mais mesas vendidas. Nós temos uma bota de biblioteca nacional. E assim nós temos uma boa atividade mais para o dia. E também nós temos uma bota de biblioteca com a nossa atividade popular para o dia. Ok, nós temos um par de atividade que nós estamos organizando. E depois da pandemia, nós paramos um rato com ele. E depois da pandemia, nós começamos com ele. O ano passado, nós pensamos que nós vamos voltar. Você sabe, eu gostaria de ir para o ano de volta. Nós não temos roupas, gente, assim. Mas a gente está full. Nós temos quatro grupos tipicos. Quatro grupos tipicos que estão vindo. Também nós temos uma caixa de orgulho. E a nossa animação está muito boa. Nós temos atividade de cinco meses que estão disponíveis para o dia. E aí, se tem pessoas que estão desejadas de um mês para o dia de sojo, não podemos tomar contato com a Biblioteca Nacional. Ou com a minha pessoa, no dia 740, 560, e assim na UAC, se tem uma mesa disponível para nós. Nós temos uma empresa. E a meta. Nós temos roupas. E a área que não é a nossa, assim na roupa e meta que nós queremos realizar. tanto para a atividade, tanto para nós como trabalhadores da Biblioteca Nacional, mas também a parte de nós pôr rusa e placa para certos costos que nós queremos realizar, mas nós não temos o fundo agora que não. Entre outros, nós temos, por exemplo, a Bíblia que está direcionando, nós queremos ter um par de trabalhadores que estão trabalhando, nós queremos dar um regalo. Então, nós estamos organizando as atividades de 18 de março. Uma invitação para o povo de Aruba na final para ser bem e assim nos sostenermos a sua atividade. Seguro. Então, invitar o povo em geral, a juventude de Aruba, bem celebrar com nós no dia 18 de março, mas isso é algo de nós. Nossa cultura nos mete gargalha no peito. Amém.